Se inscreve no canal e ativa o sininho para a gente notificações. Hoje nós vamos falar sobre cefaleia. E antes disso eu quero lembrar que o Quantec é uma ferramenta extremamente útil em qualquer tipo de processo de cura. Hoje eu vou falar sobre a cefaleia e a resolução delas com dois pontos de acupuntura e em associação com aromaterapia. Ok? Então os pontos de acupuntura que eu vou descrever hoje são o IG4 que é localizado aqui na mão. Geralmente ele é bastante doloroso. Esse ponto é o ponto de comando da face, é um ponto do intestino e é um ponto analgésico em geral. Então ele é bastante útil principalmente quando nós temos sintomas relacionados à nossa face e à nossa cabeça. Então você pode pressionar o IG4 assim e massagear. Massagear. O ideal é você fazer assim. Eu vou pressionar com esse dedo porque fica mais fácil de mostrar no vídeo para você. Você pode massagear de 30 segundos a 1 minuto e fazer isso bilateralmente. Ok? O outro ponto que a gente vai colocar a foto aqui do lado é o fígado 3. Essa combinação desses pontos faz com que ocorra a circulação de energia de maneira equilibrada dentro do nosso corpo na visão da medicina chinesa. Pela medicina chinesa, quando nós temos dor localizada em qualquer parte do corpo, isso significa que pode ter estagnação de energia nesses locais. Então, se nós temos estagnação de energia na face e na cabeça, nós vamos nos beneficiar da associação desses pontos que podem ser simplesmente massageados. E se eles estiverem bastante doloridos, significa que sim, que você vai se beneficiar da massagem desses pontos. E um óleo essencial bastante legal para fazer isso, além da menta que já foi dita no vídeo anterior, é o capim limão. Por que o capim limão? O capim limão, ele é um analgésico e ele é um relaxante muscular. Então, você pode utilizar ele para fazer a massagem nesses pontos e até mesmo nos pontos do vídeo anterior, onde eu citei outros óleos essenciais que também são bons. Então, se você não assistiu o vídeo anterior, dá uma voltada lá, porque tem outros pontos e outros óleos essenciais que podem te ajudar. Depois, você me conta aqui nos comentários como que foi a sua experiência ao massagear esses pontos de acupuntura, ok? Espero você no próximo vídeo. Até mais. Obrigada. Tchau, tchau.